A Secretaria Nacional do Consumidor notificou a Google por publicidade abusiva sobre o projeto de lei das fake news. Em tramitação no Congresso, a proposta quer regulamentar as plataformas digitais no país. As medidas foram tomadas após o Google exibir em sua página inicial um link posicionamento contrário ao projeto de lei 2630, chamado de PL das fake news. A decisão cautelar determina a retirada desse link do ar, a classificação de publicidade para novos conteúdos editoriais próprios da empresa, o impedimento de manipulação de algoritmos de forma que prejudique conteúdos com posicionamento contrário ao manifestado pelo Google. Caso não cumpra a determinação após ser notificado, o Google será penalizado pela Senacom com multa de um milhão de reais por hora. Como essas empresas dizem que não são empresas de comunicação, elas não podem fazer editorial. Se não é editorial, é publicidade. A Secretaria Nacional do Consumidor considerou que isso é uma publicidade enganosa ou abusiva. E está impondo a obrigação de contra-propaganda, que está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim como eles veicularam clandestinamente uma publicidade contra, eles agora vão ser obrigados a veicular no mesmo lugar uma publicidade a favor. O projeto de lei 2630 cria regras para criminalizar a divulgação de conteúdo falso e responsabilizar as redes por irregularidades cometidas em seus ambientes virtuais. Segundo o ministro Flávio Dino, o governo está tentando impedir uma censura clandestina ao debate sobre o projeto de lei que tramita na Câmara desde 2020. Antes da decisão da Senacom, o Ministério Público Federal já havia cobrado esclarecimentos do Google sobre a campanha da gigante da tecnologia contra o PL. Após o anúncio das medidas impostas pela Senacom, Flávio Dino disse pelas redes sociais que a página principal do Google retirou o link para o texto contrário à proposta. Durante a coletiva de imprensa, o ministro afirmou ainda que a regulação das plataformas de redes sociais é, além de uma necessidade urgente, uma exigência da Constituição. A regulação é uma exigência do nosso tempo. Nós precisamos acabar com o faroeste digital. Essas empresas querem um faroeste cibernético no Brasil. E este faroeste digital e esse faroeste cibernético mata.